Então, tá interessado em saber como é que eu faço pra ir dirigir caminhão na Inglaterra? Como é que eu vou fazer? O que eu preciso? Como eu posso fazer? Dá uma dica! Lembrando você aí que esse vídeo é um oferecimento da nossa parceira Driveway, aí no mercado desde 1952, produzindo aquelas peças top pro seu veículo, seja linha leve, pesada, utilitária, aquilo que você tiver. Pivô de suspensão, barra de direção, barras axiais, link vai estar aí no primeiro comentário e na descrição. Vambora pro vídeo! Aproveitando que eu tô aqui parado no trânsito, né, daquele modelo, né, São 16 horas e 41 minutos, temperatura 27 graus, estamos aqui no anel viário, né, na famosa M25 de Londres, daquele modelo, né, como sempre é, empurrando com a barriga, aquele da frente, o trânsito é bem pesado, ainda mais o horário, né. Canal clandestino, eu tinha ele diretamente da terra da rainha, como a gente fala sempre. Esses tempos atrás eu tinha colocado um anúncio, né, no meu Facebook, anunciando ofertas de trabalho que tinha aqui na Inglaterra, né, nas empresas que eu conheço, né, porque tem uma demanda... Esses dias atrás eu tinha colocado um anúncio no meu Facebook, né, ofertas de trabalho pra motoristas aqui na Inglaterra, né, choveu perguntas, né, várias pessoas me procuraram, mandaram mensagem, procuraram interessadas na oferta, só que eu vi que muitas pessoas estavam completamente por fora de como funciona, né. Esse assunto eu já falei várias outras vezes nos vídeos, né, que estão aí no canal, né, diluído, né, nos vídeos normais que eu faço, né, naquele bate-papo que a gente faz aqui, né, eu sempre toco naquele assunto, ó, isso, aquilo, né. E não custa nada a gente fazer um a mais, né, sempre pra esclarecer. Todas as informações que vem são úteis, são boas e pode sempre servir. E aí, se eu! Levando o primeiro fator importantíssimo, mas importante Antes de olhar qualquer tipo de oferta de trabalho, qualquer coisa Você, caro amigo e cara amiga, você tem que analisar o que você tem na mão Para você se legalizar no país Ou seja, que você vai precisar de um visto Não é só pegar o avião, chegar aqui e ir na empresa de transporte com a sua habilitação brasileira Que, parênteses, a habilitação brasileira não é reconhecida aqui A não ser que você seja um turista Se você vem para cá como turista Vem turistar, gastar o seu dinheiro Tirar fotos lá no Big Bang e tudo mais A sua habilitação vale por três meses Que é o período de turismo que você pode ficar no país Você chega no aeroporto, eles carimbam o seu passaporte No aeroporto mesmo, você aluga um carro Mostra a sua habilitação e o seu passaporte com carimbo de turista Você pode dirigir tranquilamente por aqueles três meses Ou o período que você vai ficar aqui turistando Uma semana, duas semanas, três semanas, um mês Máximo de três meses Você, caro amigo, profissional Caminhoneiro, autotransportador Transportador ou aquilo que seja profissional no ramo do transporte Que está interessado em vir para cá Para trabalhar profissionalmente A carteira brasileira, mesmo que você tenha anos de experiência no Brasil Aqui não vale E por que eu falei olhar o que você tem na mão? Porque vários brasileiros têm direito a cidadania Alguma cidadania europeia, espanhola, italiana, portuguesa, alguma coisa Por isso que eu falo Se você tem aquele direito de ter alguma cidadania Corre atrás porque vale a pena Se você está interessado em vir para o Reino Unido Para trabalhar, que seja no transporte, que seja outra coisa A cidadania europeia ainda Até então, por enquanto, eles ainda estão dentro da União Europeia Pode facilitar muito Quem não tem nenhum rastro ali Nem uma migalhazinha na árvore genealógica De alguma descendência europeia Aí tem que andar pelos meios mais burocráticos Aí você vai precisar de olhar algum tipo de visto Para você ingressar no país e ficar legal Uma vez que você está no país legal Você vai ter que fazer a prática da habilitação Ou seja, aquilo tudo que você fez e passou no Brasil Você vai ter que passar mais ou menos a mesma coisa aqui Tirar A, tirar B, tirar C, tirar D D, no caso de ônibus, né? E a E Então vamos lá Recapitulando essa pequena parte inicial Visto Uma vez que você ingressou no país E está legalmente, né? No país Você pode ir lá Na autoescola Com o seu passaporte Com o seu visto pregado E falar Eu quero ser motorista Eu quero dirigir um carro aqui Eu quero dirigir um caminhão aqui Obviamente você vai começar de baixo Você não vai começar lá de cima Então assim Pessoas que já tem uma experiência no transporte Ah, é caminhoneira há anos Tem experiência toda Fica meio que de traversa aqui, né? Fica que Caramba Eu já sou profissional e tudo mais E vou ter que começar do zero de novo Infelizmente, sim Porque pelo fato que não reconhecem Vai ter que começar do zero de novo Nos casos das habilitações europeias Se você vem do Brasil E vai para Portugal E troca a sua habilitação E vem para cá A habilitação não vai poder ser trocada outra vez Muitas das empresas aqui no Reino Unido Eles exigem Eles querem habilitação britânica Porque por uma questão de seguro Valores de seguro Eles exigem isso Tem empresa que não pega em nenhum modo Já tem empresas Algumas poucas Eu não encontrei Mas poucas, poucas, poucas Dá uma possibilidade De você trabalhar com uma carteira estrangeira Mesmo que seja europeia Mas estrangeira para eles Então são poucos casos Eu não vi Conheço um ou outro Que conseguiu armar trabalho assim Mas eles exigem Por uma questão de seguro Companhia de seguros aqui Eles querem a carteira britânica Então se você vem do Brasil Profissional de transporte Chega em Portugal Um exemplo Você consegue trocar a sua habilitação brasileira Pega aquela europeia Portuguesa e europeia E vou para o Reino Unido Chega no Reino Unido Você vai começar a bater nas portas E tem habilitação Tem tudo aqui Como é que eu faço para trabalhar Sou profissional Tenho experiência e tudo mais Pode acontecer Eles chegarem E você falar Não, eu quero a habilitação britânica Se acontecer De você tiver a carteira portuguesa trocada Ela tem um código atrás Chama código 70 Que ela foi trocada já uma vez Quando você mandar O IVLA Que seria o Detran daqui Eles vão remandar ela para trás de volta Com a bela de uma carta Falando que a carteira não pode ser trocada Porque já foi trocada uma vez Música 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 Tá clandestino, eu vou tirar tudo então Como é que eu faço? Vai lá na autoescola, estuda Tem que ter, digamos Não falo um domínio, fluência na língua Mas a pessoa tem que entender bastante Tem que entender bem a língua Porque o exame não é em português O exame obviamente é em inglês Porque você está em um país estrangeiro A língua deles é inglesa Você tem que saber a língua deles Porque senão você não consegue fazer o exame Você faz a inscrição Faz todo aquele procedimento normal Que igual tem no Brasil Vai fazer uma prova teórica Teoria, depois você vai fazer uma prova prática Passou a prova prática, você te dá uma habilitação Espera aquele periodozinho ali De um mês, um mês de alguma coisa Isso para quem tem mais de 21 anos Obviamente, até chegar no transporte Você já pode... Entendi, tranquilo 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 Entendemos que tem trânsito Eu estou vendo De vez em quando ele fica nervoso Você passando as categorias Tirou A A B, desculpa Tirou A B Vai para C Lembrando que as categorias aqui São divididas Como uma lei que eu tinha lido Algum tempo atrás Que eles estão fazendo no Brasil também Ou seja A, moto B, carro C, veículos de carga Truque Sem reboque atrás D, transporte de pessoas Ônibus Van com mais de 16 lugares Microônibus, no caso E, que seria reboque A E seria reboque Ou no caso Você pode tirar uma B mais E Você vai tirar carteira para carro Você vai lá tirar E Que vira B mais E Vai ser um carro Uma carretinha Você tem a C Tira C E tira C mais E Aí você pode dirigir uma carreta Lembrando que aqui não existe bitrem, rodotrem e derivados O máximo que tem aqui são 18 metros e 75 Que seria um rígido, né Um truque, no caso Com reboque atrás É um truque de três eixos Com reboque atrás Dá 18 metros e 75 Se prolongar mais Aí já entra na categoria de veículos Excepcionais Aí já precisa de batedor Já precisa disso Já precisa de atualizações especiais E tudo mais Que você pode tranquilamente dirigir com a carteira C mais E Uma vez que você estiver com toda essa papelada Com toda a sua tão sonhada habilitação na mão Passei tudo Que beleza Vou começar a trabalhar Top! Não, ainda não Na Europa eles colocaram um curso profissionalizante Alguns anos atrás Que se chama curso de qualificação Em alguns países, né Aqui chama CPC Curso profissionalizante é de condução Ticuti na Itália, né CQC, né Curso de qualificação conduzente Em cada país, no português, chama CAN E por aí vai, né Que seria tipo uma habilitaçãozinha a mais Ou seja, você com a habilitação normal Para dirigir, né Veículos Não te dá o direito de trabalhar Você vai precisar desse curso de qualificação No caso na Inglaterra Chama CPC Esse CPC Que é o problema agora atual Que esse CPC É o grande problema Que acabou com os motoristas na Europa Né Porque é um custo muito elevado É bem caro Não é muito fácil Porque são 140 horas, né Uma vez que você está com a habilitação na mão Tirei a C mais E Sou carreteiro, né Voltei a ser carreteiro Você vai ter que pegar a sua habilitação Ir lá na autoescola de novo Se inscrever Mais uma vez Estudar aquilo que você estudou antes Refazer tudo que você fez antes Fazer tipo um aprofundimento, né Tipo uma revisão mais detalhada Daquilo que você já estudou Pra fazer outra prova Né E nisso Esse curso São 140 horas Pra você tirar Esse bendito CPC Que muitas pessoas Quando querem entrar agora No transporte Né Quando Tira a carteira E vê o preço O custo que tem Pra tirar a habilitação E pra tirar esse CPC E o salário que você vai ganhar Muitos desanimam E devido a esse CPC Que foi comprovado aí Devido a Tirada de algumas pesquisas, né Que esse bendito CPC, né Ou esse curso de qualificação Foi o que acabou Com muitos motoristas Do mercado, né Pessoas não estão tirando Mais carteira Porque é um custo muito elevado É É bem difícil É bem complicado Né Passar aquele percurso todinho Pelo salário Que tá sendo pago agora Ou seja Muito sacrifício Pra pouco benefício Então assim Fiz o curso de 140 horas, né Estudei pra caramba Me sacrifiquei Aí eu vou lá E passo o exame Tudo ok Quase 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 Ainda falta só mais um pedacinho Que é um pouco mais simples, né Os veículos que estão girando agora Desde 2000 e... Se a memória não falha 2006 2005, 2006 São dotados de Um tacógrafo digital Ou seja Esse aqui é um cartão meu Tá lá dentro Esse aqui é um cartão velho meu Lá da Itália, né Venceu Quando eu chego aqui na Inglaterra, né 2014 Essa parte da frente, né Tá assim Só que a Como vocês estão vendo aí Tá escrito I Tá a cara A minha cara aí E... E ele tem um chip, né Ele tem um chipzinho atrás Então assim É... Bem memorizado aqui 28 dias do seu trabalho, né Tipo velocidade Hora de trabalho Tudo mais Você vai precisar dele também Mas isso aqui ele é mais simples, né Uma vez que você tem Habilitação, né Habilitação é essa Aí com as categorias atrás, né Que creio eu que daqui uns dias no Brasil vai chegar igual essa Né Eu tenho... O melhor Vamos fazer mais didático, né Eu tenho visto no meu passaporte Estou legal no país, né Tirei Habilitação Aqui Tirei a habilitação Drive license Opa, já peguei o primeiro passo Segundo passo Fui lá e fiz o curso de 140 horas Estudei pra caramba Fiz aquele exame Fudidão Aquele exame bem complicado Consegui tirar o meu bendito Drive qualification card Ou seja CPC Ou qualificação Ou CAM Ou aquilo Depende do país onde você for morar Bom, ele tá aí Tem as categorias atrás, né Mesma coisa Tem a sigla do país europeu aí Tem a cara do peão Tudo mais, né Tirei ele também Pronto Quando você for chegar numa empresa Pra trabalhar profissionalmente Eles vão pedir Habilitação Cartão de qualificação E esse cartãozinho aqui Que é o cartão do tacógrafo, né Que precisa ter ele Porque senão você não pode sair Com o caminhão na rua É ilegal Dá multa Dá quase cadeia, né Aqui na Inglaterra Dependendo da infração aí Você ainda vai passar por poucas e boas Na polícia Porque Se você dirigir Sem esse cartão aqui Praticamente é uma falsificação ideológica Tipo Você tá fraudando a lei É grave É bem grave Então você não pode sair No caminhão sem isso daqui A não ser que você tenha Quebrado Desmanetizado Tudo mais Tira lá dentro Escreve Todo dia escreve no papelzinho, né Que tem um papelzinho ali dentro Anotando que O porquê que você tá sem o cartão Tem um período de 15 dias Pra pedir o cartão novo Pra colocar lá dentro Pra trabalhar Caso contrário Saiu sem ele É crime É ilegal Você não pode Então assim São essas três maravilhas aqui Que você vai precisar Né Tá aí Pra trabalhar profissionalmente Aqui no Reino Unido No caso da Inglaterra Quero ir pra lá Né Pode vir Ele tirou o visto Tirou Todas essas três maravilhas Né Que o problema maior Vou repetir Né Vou ressaltar Né Vou Bater nessa tecla Não são as habilitações Né O problema maior Não são elas Né Quem já tá Quem já dirigiu Tudo mais Questão de Saber um pouco da língua Né Estudar um pouco das placas Né Obviamente O Reino Unido Ela tem direção Ao contrário Né Ele tá sentado Do lado direito Do veículo E direto do lado esquerdo Algumas placas Que mudam Tudo mais Mas já tem uma noção Do que que é Então Já pode ajudar Então Saber a língua Vai lá Faz o exame Passa nos exames Pega a habilitação E tudo mais E tá de boa O problema é sempre Esse bendito cartão aqui Que é bem complicado Né Principalmente pra nós Que somos estrangeiros A nossa língua Não é inglesa Então assim Chega aqui com o inglesinho Meio que basicão Pode ser bem complicado Passar nesse exame aqui Né Que o meu No caso O meu eu tirei na Itália Né O exame foi feito Completamente em italiano Perguntas e tudo mais Desculpa O que eu tirei Foi pra ônibus Nem foi pra caminhão Porque o do caminhão Eu tirei Era uma época Que ainda não precisava Do curso Né Então Do caminhão Não tirei Mas eu tive que fazer O curso Pra tirar o de ônibus Né Porque eu tenho o de ônibus Também Transporte de pessoas E tive que fazer o curso Reduzido Não de 140 horas Mas 70 horas Né No caso Se você já tiver um Né Quando você for tirar o outro Porque precisa dos dois Não é que eu tiro o C E posso dirigir o ônibus Né Não Você tem que tirar O curso pra categoria C Transporte de cargas O curso D Pra transporte de pessoas E todos os dois São bem complicados Mas bem complicado mesmo Principalmente aqui no Reino Unido Eu vi vários Que levaram Ferro No exame Porque Não conseguiu passar A primeira vez Ou a segunda vez Ou a terceira vez Ou a quarta vez Teve gente que eu conheci Que bombou até cinco vezes Né Porque é bem Ele é bem enjoado Né É um curso bem complicado Então existe bastante Da pessoa Sentar lá Estudar muito mesmo Né Repassar tudo que viu No exame de habilitação Pra conseguir tirar Esse curso aqui Uma vez que você Tá com isso e tudo A Inglaterra Tá de portas abertas Porque tem trabalho Pra caramba Devido sempre A esse bendito curso aqui Muitos motoristas Sumiram do mercado Né Custo muito alto Muito elevado Pra um benefício Muito baixo Né Então tem muita Mas muita oferta De trabalho Não só aqui na Inglaterra Mas na Europa em si Né Nesses últimos anos Aí Principalmente no último ano Né Nos últimos dois anos Aí Tá chovendo oferta Mas muita oferta mesmo Assim Você que leu lá Minha oferta de trabalho Tudo mais O que eu preciso fazer E tudo mais Tá Tá aí Espero ter ajudado Espero ter sido Bem claro Né Talvez eu esqueci Alguma coisa Mas No suco No creme Da coisa É isso aí As habilitações O cartão do caminhão E o curso de qualificação E você Tem que estar Extremamente Legal No país Se não tiver o visto Não tem esse Se não tiver esse Se não tiver o visto Não tem esse Se não tiver esse Não tem o trabalho Lembrando mais uma vez Que o Reino Unido Inglaterra No caso Não converte A habilitação Brasileira Se você tiver Residente no país Morando aqui Se tiver sua habilitação Você vai ter que tirar Ela de novo Infelizmente É assim É a lei Eles decidiram E tem que ser assim Beleza Lembrando aí Link da Driveway Precisando daquelas peças Lá Pivô Suspensão Barra de direção E barras axiais Tá lá fabricando Desde 1952 Eu garanto Pra vocês Driveway É nóis Tamo junto galera Canal clandestino channel Vamos ficando por aqui Beijo na bunda A todos Até a próxima Fumó Tchau 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 Tchau.